Fala galera, Renato na área, beleza? Não galera, nada beleza, nada beleza Porque aqui na minha cidade, mano, tá chovendo tanto E tá fazendo sol, tá chovendo tanto Que a nossa piscina, a piscina da minha casa Ficou verde, cara, ficou puro musgo verde Parece que tem um jacaré lá dentro, parece que tem sapo lá dentro E eu não duvido nada, mano, não duvido nada que tem sapo dentro da minha piscina, galera Então hoje eu vou fazer um vídeo pra ver se vocês tem coragem de entrar na piscina daquele estado, mano Eu quero que vocês deixem aqui no comentário se você tem coragem ou não tem Porque, mano, essa piscina, ela tá arrepiante Eu vou mostrar aqui pra vocês Mano, olha o jeito que essa piscina tá, mano Que nojo, mano Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado o quê? Não chega muito perto não Tem o quê? Tem jacaré Tem mesmo, mano Olha essa água de Hulk, gente Não dá pra ver o fim, galera Não dá pra ver Olha isso aqui, mano Essa piscina aqui já ficou verde, tá ligado? Mas nunca esse ponto Esse aqui tá no máximo do máximo do verde, mano Eu acho que mais suja que essa piscina não tem Não parece uma gelatina de limão? Sem dúvida Parece, mano Mano, aí eu quero perguntar pra vocês Vocês aí que estão assistindo o vídeo Vocês têm coragem de entrar na piscina assim? Galera, é que eu acho que vocês não estão vendo o nível de sujeira Você tem coragem de entrar nela? Mas nunca, rapaz Você tá louco? Entra aqui, já pega uma doença Sai com quatro zoios Ó, o Boquinho vai colocar esse negócio azul Boquinho, afunda pra ver se ele some Olha, mano Sumiu Só fico volto Agora joga lá pro meião lá Galera, olha a cor da água, mano Olha lá Olha isso, mano Antes dava pra ver certinho, mano Tá sumindo na água verde Tem coragem de entrar aí, Boquinho? Não Por quê? Ah, não vira, né? Tem que fazer um exame pra ver que doença que você não tem Não, nada Eu acho que... Galera, só pra falar A gente não... A piscina não tá assim porque a gente é porco, tá? Não é isso A gente limpa essa piscina A gente limpa mais que o normal A gente limpa essa piscina todo dia Mas explica pro pessoal por que acontece isso É porque quando chove Aumenta as algas E como a nossa cidade é muito quente Semana passada fez muito calor Tipo, água quente é ideal para as algas Então aumenta mesmo De um dia pro outro fica verde E foi assim, mano Foi de um dia pro outro Tava assim Ontem, mas ontem de ontem já tava azulzinha Já tava meio azul Hoje tá pior aqui, ó Nossa, olha isso aqui, galera Meu Deus E qual que vai ser o desafio hoje? O vídeo não é só isso Não é só mostrando a piscina Eu vou entrar nessa piscina, mano Eu vou entrar nessa piscina Você tá louco? Hã? Vai com Deus Boa sorte, meu amigo Não, detalhe Pega a caixinha que tá ali na cozinha Pega lá, pega a caixinha Pega, tem uma caixinha na cozinha Galera, eu vou entrar nessa piscina E ainda mais Vou fazer um desafio O Miguel chegando Vocês vão saber que desafio é esse Chegou a caixinha Essa caixinha? É Galera, aqui tem vários itens Tem arco e flecha Segura aí, boquinha Temos duas pistolas de airsoft De brinquedo Uma faca, um alicate E duas lanternas Eu vou jogar esses itens Dentro dessa piscina E eu vou ter que mergulhar Pra procurar esses itens A gente vai fazendo uma espécie de desafio Pra ver se eu consigo encontrar As paradas, tá ligado? E detalhe, eles vão jogar Quando eu tiver descosta Tipo, eu não vou ver onde eles vão jogar E eu vou ter que pular na piscina E achar todos os itens O que você acha? Bora? Mano, bora Eu vou entrar mesmo Eu acho que eu vou jogar lá dentro Não, calma Eu vou ter que virar Vamos lá? Vamos lá Bom, eu já vou começar a tirar meu tênis Porque, mano Eu tô com medo dessa água Tá ligado? Assim, ela não tem doença A gente tá brincando A moto É realmente É normal uma piscina ficar verde Quando chove muito Ou faz muito sol É totalmente normal Mas que eu tô com medo Eu tô, mano Porque eu não sei Se eu vou encontrar um sapo lá embaixo Tá ligado? Eu não sei se O que eu vou poder encontrar lá embaixo Um jacaré É, um jacaré É provado Já vou usar todo tipo de proteção, né, mano? Cadê o pé de pato aqui? Moleque Que é mergulhador profissional, filho Mergulhador profissional Galera, eu vou trocar de roupa A gente já volta Bom, galera Estou pronto Estou vestindo Porque eu tô com medo de perder minha roupa nessa água Porque na hora que eu pular A roupa vai queimar, tá ligado? E assim, mano Puta que parada Mano, tá Gelada E olha o tempo Tá um tempo frio ainda Mano Então é o seguinte Eu vou me virar, ó Vou ficar já aqui O Boquinha vai jogar algum item na piscina Eu não vou poder ver E depois o Miguel Vai lá Vocês vão se virar Ó, tô aqui, ó Vai Vai lá, Luque Deixa comigo Eu vou jogar essa flecha aqui, ó Que ela vai afundar E ele não vai achar Eu duvido que ele vai achar nessa água suja aí Tô ouvindo o barulho de flecha, hein? Olha lá Duvido o que você acha Tô ouvindo o barulho de flecha E o arco? Eu jogo ou não jogo, Miguel? Não, o arco não Não, deixa o arco não Não, o arco não Vai que estraga, né? Agora, mano Vou jogar essas duas lanternas aqui, ó Vou jogar a cisa Pra ficar mais fácil Mano, você vai estragar? Eu acho que não Vai, Boquinha, sua vez Agora, mano Eu vou jogar Mano, eu vou jogar essa pistola aqui E espera que ela não estraga Ele adora essa pistola aqui, ó Pronto Não dá pra ver, gente Olha lá Duvido ele achar Duvido que ele vai achar Bom, já que você jogou uma pistola Vou jogar outra, né, mano? Vai Vou jogar muito caro Rapaz, eu tô ouvindo o barulho de pistola pra lá Você não vai achar nada Nunca mais vai achar essas pistolas Se o jacaré não comer, né? Virou lodo Vai, Boquinha Eu vou jogar esse alicatinho Vai pra frente Vou jogar esse alicatinho aqui Ele não vai prestar mais Eu tenho certeza Vai enferrujar tudo Mas eu vou jogar E espero que ele não ache Nossa Desapareceu Estragou o alicate Já era Sobrou só uma faca aqui Mas eu vou deixar a faca Pro Léo jogar E eu vou pegar uma coisa Mais ousada pra jogar ali dentro Vem aqui, Boquinha Miguel, Miguel Tu vai arrumar pra cabeça, hein Vou pegar a chave Da XT, mano Mano, ele vai ficar bravo Ele vai ficar bravo, mas não dá nada Vai pegar a chave da XT Será que ele vai achar? Ah, mas não fala pra ele, não Espera ele achar dentro Vai esperar ele até lá dentro Seguinte Já como Miguel vai pegar A chave da XT Eu vou pegar da XJ Que ele gosta mais ainda Ele vai ficar pistola E a gente não vai falar nada pra ele Simplesmente vai jogar Ami A gente joga junto E não fala pra ele Joga tipo uma perto da outra Não, você parou Pra ele se ferrar E achar um Fica bravo Então vai procurar outro Vai, Boquinha Joga sua Vai jogar, meu Onde que ele tá? E no meio Ó, agora é a minha vez Achar até aqui Nossa Não fala nada, não Ê Jogamos todos os itens Sobrou uma faca ali Que eu vou pedir pro Léo jogar Jogar uma faca na piscina? É, na piscina Mas vai derreter essa faca aí Mano Então vira de costa Eu só tava ouvindo um Pring, Pring É, tem dois itens surpresa ali dentro Vai, Léo Pode jogar faca já? Pode jogar Pronto, já foi Bom, ó Galera, então vamos começar Vou colocar a câmera na cabeça Vocês vão ver como tá a cor da água lá embaixo E realmente, mano Não dá pra ver nada Ó, galera, ó Não dá pra ver nenhum item Nada, 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 nada As lanternas, você jogou acendida ou apagada? Joguei acesa Mano, não dá pra ver, velho Simplesmente não dá pra ver nada, mano Nenhum item Então vamos lá Vamos entrar Por que você tá andando assim? Pera, mano Pé de pata O pato não anda assim? Vamos lá, mano Água, lembrando Gelada Vamos que vamos E eu vou cumprir esse desafio Que ninguém aqui da casa teve coragem de entrar Você tem coragem de entrar, Léo, nessa água? Mano, eu não tenho não Mas se você não achar Eu posso pensar em te ajudar Demora Lembrando Tem dois itens aqui dentro aqui Que você não sabe Mas você vai achar Que item? Não É, é surpresa É, é segredo É, é surpresa Eu vou achar Pode deixar comigo Partiu Ó, vou deixar aqui a cestinha Porque eu vou lotar ela de novo, hein, moleque Duvido Vou pular igual mergulhador, moleque Ai, que dor Vai ajudar? Pra levantar pra cá Não quero Mano, que horrível aqui embaixo Não dá pra ver nada Nada Mas agora eu vou encher a cestinha, moleque Ah Ai Esse tá com coragem no frio desse Eu tenho agonia Achou, Lantan Foi fácil Aproveita e usa ela, mano Pra clarear de baixo Não, não, não Queria ver a chave Agora que ele achar a chave O que ele vai falar pra mim? E o pau Achou o outro? Pô, tá difícil, mano Não dá pra enxergar Um palmo na frente, mano Nada Mas você achou as coisas mais fáceis, cara Que tava acesa É, tava acesa, né Essa foi fácil Essa aqui é uma da minha mão Porque eu nem vi Tá chorando isso Tô pegando doença na piscina Mas tá dando certo Rapaz Tá gostoso agora Entrou água na boca, credo Tomou? Vamos Você já desceu Você vai achar um jacaré ali dentro? Ah, eu avisei O que é isso? Vixe Sabe o que é? É da minha moto Não tava na cesta Que moto? Mano, ou é da XJ ou da XT, mano É o Miguel Esse é o item surpresa Não, não Tô com a câmera Tô com a câmera Miguel Tem mais um item aí ainda, viu? Olha pra mim Se a chave da XT tá Ou da XJ Meu amigo Não tava Nem uma das duas Ah, é? Miguel Foi o Miguel Uma foi ideia minha Da XJ foi o Miguel Vai se estragar o chip? Não estraga É, não estraga, né Da XT foi o Miguel Da XJ foi o Boquinho Como assim da XJ? Um das duas Nossa Agora tem que achar, meu amigo Senão não sai de moto Miguel Você já parou pra pensar Se essas motos não pegam? Aí a culpa é sua Já parou pra pensar Se não pegam? Você que deu a ideia Eu? Eu só joguei Foi você que pegou Mano, eu vou falar Vai ser cada vez mais difícil Se encontrar, mano Rapaz, vocês escondem muito mal as coisas, mano Aí você fica mexendo A sujeira sobe Piora mais ainda Amiga, e se a gente for pegando as coisas que ele já achou E colocando na piscina de volta? Ah não, coitado É muita maldade Eu sabia, mano Eu falei Nesse canto Alguém vai esconder alguma coisa Eu só fui enxergar o canto aqui, mano Nossa, essa pistola aqui é minha favorita É, meu amigo Falta mais uma chave ainda, hein Que chave? Ah, da XJ? É Achei que ia estar nesse canto Surpresa, motherfucker Ah, não acredito Tava tão fácil assim Já peguei tudo? Não tinha mais flecha? Não, mas é só as duas, sabe? Não tem mais nada? Acho que não, né? Minas duas lanterna, pistola, chave, alicate É, eu acho que é só, hein Ganhei? Moleque, pra quem duvidou Agora, gente, depois de vocês terem olhado a imagem aqui no fundo da piscina, tudo Que aí vocês deixem nos comentários se você tem coragem ou não de entrar nessa piscina E, mano, eu vou desaparecer lá no fundo, ó Tchau Desapareceu Chega que desaparece na câmera Desaparece, mano Ó, galera, ó Vou fazer outro bagulho Eu vou mergulhar aqui e vocês vão tentar me olhar por baixo Nossa Deu pra ver? Deu pra ver só pelo seu pé de pato aí, ó Parece um monte de peixe pulando assim, ó Sério É mesmo? É Mas você aí não dá pra ver não Oi, galera, nadando na piscina de bosta Vou sair agora, galera Nunca foi branca essa piscina, né, é transparente, né Ai, 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 ai Nossa Pô, que solto E aí, Boquinha? E aí? Deixa eu que a gente fechar? Bati o joelho bem aqui, mano Ai, ai Deixa o barulho ali dentro, mano Que cara Ó, seguinte Esse produto é louco, mano Você vai jogar, amanhã a água vai estar limpinha É um dia só? Um dia Vai ver É tudo? Galera, isso aqui é sulfato de alumínio Pra pra piscina Produto é louco, Boquinha? Produto é louco, mano Amanhã tá que salina? Amanhã a água tá limpinha Aqui, pra mexer aqui o balde Tio, né Tô com um pouco aqui no balde O Léo quer mexer o vincente inteiro Eu pensei que era pra jogar na piscina E ia mexer a piscina Vai, Boquinha, domina Pode mexer a piscina agora? Vai Uhul Moleque, agora eu quero ver Que essa misturada aí do Léo Ah, do Léo a água vai limpar em 20 minutos Aí, ó, moleque Rubinho no Barrichello Agora limpa, mano Agora vai, Boquinha Galera, então isso aí Se vocês gostaram desse desafio de mergulho Mano, não dava pra enxergar nada Eu gostei da experiência Gostei mesmo da experiência Foi algo muito diferente E é isso aí, mano Eu vou enxergar o vídeo por aqui Lembrando, deixa nos comentários Se sim ou não Se vocês têm coragem de entrar na piscina Sim ou não Deixa nos comentários Todo mundo da casa falou que não Eu fui o único corajoso É isso aí Hoje é o vídeo por aqui Se você gostou Deixa o like Tamo junto Valeu, nóis E fui Fui